o dia sete agora vai começar o desafio glúteos perfeitos você já conhece mas se você não conhece são sete lives gratuitas que vai rolar lá no meu Instagram roboconhobe para você poder aprender técnicas regras atalhos exercícios que você nunca viu na sua vida para desenvolver os glúteos e as coxas seja treinando em casa na academia em qualquer lugar com ou sem equipamentos só vai ficar disponível essas lives por apenas 24 horas depois de 24 horas eu vou excluir então se você não assistir você vai perder e você não vai ter a chance de assistir mais tá o link tá aqui embaixo para você acessar tamo junto e é só o começo em vários esportes os músculos das pernas são de extrema importância para melhor performance como no ciclismo sem metros rasos natação e até mesmo na calistania no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um dos exercícios de perna mais difíceis e mais eficientes sem qualquer tipo de equipamento Olá eu sou Daniel Cunha entusiasta de treinos com peso corporal e antes de começarmos existem três casos os quais eu não recomendo de maneira alguma fazer esses exercícios o primeiro caso é se você tem alguma dor no joelho ao fazer um agachamento profundo aumentando a dor caso o joelho ultrapasse a linha do pé o segundo caso é se você tem alguma patologia no joelho e por último não faça esses exercícios sem um fortalecimento anterior você estará colocando a sua conta em risco em todo caso se tiver dúvidas procure um fisioterapeuta agachamentos comuns podem ser suficientes para uma pessoa que nunca fez exercícios mas com o tempo se torna fácil demais e ineficiente a maioria das pessoas que não fazem exercícios com peso para as pernas acabam tendo dificuldade de desenvolvê-las pela falta de estímulo que os exercícios mais básicos dão não existe outra saída para as pernas sequer ganhar força e desenvolver músculos gigantes o único jeito é trabalhar exercícios que exigem força e não resistência ou se esse squat é um dos exercícios de quadríceps mais difíceis para desenvolver as pernas apenas com peso corporal apesar de ser odiado por alguns treinadores pela pressão que exerce sobre o joelho mas lembre-se estamos falando sobre peso corporal e com o tempo o seu corpo pode ser preparado para aguentar o próprio peso basta fazer o fortalecimento para atingir o se squat nada melhor do que a extensão de joelhos no chão encontre um local confortável para se ajoelhar mantém os glúteos contraídos e o quadril reto então incline o corpo 45 graus o erro mais comum é não contrair os glúteos deixando seu corpo sentar por cima do calcanhar após alguns dias de fortalecimento já é possível fazer um movimento completo desse exercício se tornando um movimento extremamente avançado e perigoso comece apenas com movimento de descida utilizando os braços como apoio após tornar fácil demais podemos usar força do quadríceps para subir com o corpo novamente sem utilizar os braços agora estamos mais perto do objetivo final podemos utilizar uma parede um ferro como apoio para evitar o desequilíbrio em pé execute o movimento de flexão de joelhos sem flexionar o quadril após o joelho atingir a altura do calcanhar retorne lentamente para a posição de pé finalmente após alguns dias é possível executar um movimento sem qualquer tipo de apoio esse movimento exige força bruta dos quadríceps algo que o agachamento sem peso falha com o tempo e deixa de ser interessante para quem quer desenvolver força e músculos grandes o número de séries e de repetições e eu gosto de fazer é simplesmente cinco séries de oito repetições o exercício é extremamente avançado e perigoso para algumas pessoas então posteriormente eu abordarei uma série de vídeos exclusivamente para as pernas com a maior quantidade de informações e exercícios para todo tipo de necessidade podemos sim ter pernas bem desenvolvidas apenas com calistenia eu quero que me siga no instagram pois toda semana eu coloco conteúdos de extrema importância para a vida e que não aparecem no youtube me ajude a compartilhar o conteúdo com a melhor qualidade e informação na a língua portuguesa eu fico por aqui